Ok pessoal, galera aí que acompanha meu canal do Youtube, encomendinha da iHerb aí que chegou, tá, várias encomendas da iHerb esse mês aí, chegando aí no seu prazo aí, beleza, encomenda aí que foi despachada via carta registrada, tá aqui o Rzinho na frente, que significa de registrado, via Suécia, postem valores certíssimo conforme invoice, tá aí mais um produtinho aí, mais um suplemento para vocês conhecerem aí hoje, pessoal que tem dúvida para saber como comprar no iHerb, tá aí o meu link que eu deixo aqui na caixa aqui, aqui você clica bem aqui que vai aparecer para vocês aí um ícone onde eu explico como comprar no iHerb, então tá aí pessoal, galera que acompanha meu canal do Youtube, sempre trazendo aí novidades, tentando explicar o máximo melhor aí cada suplementinho desse que eu compro, lembrando que a minha intenção é ajudar o povo brasileiro, as pessoas a ficar menos doente, as pessoas terem uma saúde melhor, ter uma vida melhor, evitar certos produtos, dormir melhor, então eu aí sempre indicando alguns produtos, mas se você não quer fazer uma compra muito grande, quer comprar somente isso aqui, que eu indico que você faça só uma comprinha nessa caixinha pequenininha, do jeito como eu fiz, um produtinho aí que vai te auxiliar aí no seu bem-estar, vai melhorar aí a sua saúde, vai trazer vários benefícios para vocês, lembrando gente que eu sou adepto às raízes, a produtos naturais, não gosto de remédio, detesto remédio porque remédio alimenta a indústria famigerada, a indústria extorsiva que é essa indústria dos medicamentos, então eles querem que você adoeça, não querem que você conheça esses produtos, como eu já venho falado em vários vídeos meus aí, a minha crítica ferrenha aí a esses medicamentos, aos produtos aí que são vendidos aí de forma eles não estão nem um pouco preocupados com vocês gente, então tá aqui gente, então mais um produtinho que vai trazer um bem-estar para você, um produtinho aí bacana, não vou falar de tudo, os componentes tem muito componente só nele, então ele serve do modo geral aí para o seu sistema imunológico, para o seu bem-estar, para várias funções aí, então tá aqui gente, se você tem dúvida de como rastrear encomendas iherb, tá aqui, essa aqui gerou esse código de rastreio, clica aqui nesse vídeo aí que eu vou, que eu fiz aí para vocês entenderem, lembrando aí o pessoal que quer conseguir desconto nessa loja, querem comprar, use meu código, meu cupom de desconto, ESO990, que também tá explicado aí, na caixa de descrição tem, então tá aí gente, muito tranquila, sem nenhum problema, pequenininha, produtinho aí relativamente caro, na verdade custou só 50 reais, 24 dólares aí, então tá aqui, vamos abrir, vou abrir aqui pelo lado diferente, vamos abrir, vamos abrir por aqui, só aí que tem dúvida, pode perguntar, não tem problema, tá bom, não tem problema, você aí que quer fazer sua primeira compra internacional, tem medo aí, não tem erro, nesse vídeo aí que eu mostrei aí, que eu falei como comprar no iherb, explica direitinho, tá aqui, acho que essa aqui é a menor caixa que eles têm, olha aí, que beleza, sempre bem embalado, sempre aí os produtos vêm aí, de forma, aqui o etiquetona, etiquetona aí que eles mandaram, que eles colocaram, mas então tá aí, olha só como que vem embalado, olha aqui ó, um produtinho da Source Natural Wellness, bem-estar, significa, como sempre aí, um chazinho da Organic, e agora de volta as canetinhas aí, mais uma canetinha, então tá aqui, gente, isso aqui é uma fórmula do bem-estar, uma fórmula aí que eu indico pra você, se você não quer comprar aquela montoeira de suplementos, aqui é um composto somente, olha aqui a composição disso aqui, gente, ele tem, vamos ver se a gente consegue focalizar aqui, vitamina C, não é um multivitamínico não, tá, ele tem vitamina C, lógico, tem algumas vitaminas, mas não necessariamente só isso, selênio, cobre, zinco, sódio, aí vem agora as raízes, equinácea purpúria, falei aí sobre equinácea purpúria pra vocês, equinácea purpúria aí favorece os leucócitos, a ativação do sistema imunológico, a modulação dele, muito importante aí o pessoal que quer melhorar, o pessoal adoece o tempo todo, então tá faltando aí uma ativação do seu sistema imunológico e a equinácea purpúria faz isso prontamente, mas lembrando, tome equinácea purpúria somente durante oito semanas, não passe disso. e tá aí outros produtos, própolis, tá aqui, extrato de uva, aí o resveratrol também, própolis tá aqui, outro produto que é a hélica, pânica, raiz, né, tudo raiz aqui, os biofavinoides, vários, ó aqui, mullein leaf, olha aqui, esse mullein leaf, extrato, se não me engano, serve para o pulmão também, muito pau d'arco, olha aqui, ó, angélica, root, grape seed, olha aqui, ó, várias, astragalos, astragalos, um poderoso antioxidante, muito bacana, gente, muito bom, tem vários produtos aí que realmente faz um bem danado. Então tá aqui, esse produtinho grande, que vem com 240 cápsulas pra você tomar, ele fala assim, se você tá numa crise, numa crise muito forte, tome essa porção aqui que eles indicam, tá, seis cápsulas num único dia. Se você tá sem crise, quer manter profilaticamente, tome aí, somente dois ao dia, tá bom demais, bom tamanho, não precisa gerar, tá aqui, se eu não me engano, dois mil e dezesseis, nove de dois mil e dezesseis, então tá aí, galera, pessoal, é Herba Vita Acôxica, com o meu canal do YouTube, eu indico aí, ervas, raízes pra vocês aí, pessoal aí, que gosta aí, é, tomar raízes, esse aqui, esse, se eu não me engano, esse Solomons, tá aqui, esse rizoma aromático Solomons, ele serve principalmente para as pessoas que têm muito problema de retenção de líquidos, isso aqui ajuda, esse aqui, tá, deixa eu tentar focalizar aqui pra vocês melhor, vamos ver aqui se ele focaliza, pera aí, tá aqui, isso mesmo, tá aqui, esse aqui, tá, e essa raiz aqui, auxilia aí no tratamento aí, é, as pessoas que têm muita retenção de líquido, muito bom também, excelente, galera, tá aqui, vários, várias raízes, vários produtos bacanas aí pra vocês, beleza, gente, tá aí, mais um produtinho único, pra você não ter que gastar muito, um produtinho aí, da Sosso Naturals, Wellness Formula, muito bom, ativação do sistema imunológico potente aí, um ativador potente do sistema imunológico, é isso aí, galera, então, mais um videozinho aí pra vocês, iHerb VitaCost, meu canal do YouTube, nota 10 pra vocês, é isso aí, podem aí adquirir o seu produto, um produtinho desse aqui, 240 cápsulas aqui no Brasil, ah, meu, uns 150 reais, pra mais, então, é isso aí, gente, mas eles vão vender isso aqui, eles querem que você adoeça, e compre os remédios deles, então, pessoal, tá aqui, ó, vamos tratar a nossa saúde, tá, vamos tratar a nossa saúde, é isso aí, galera, então, valeu, nota 10 pra vocês. Tchau, tchau, tchau.